Alguns poemas chegam com urgência, como esse que eu li agora ao abrir aqui no computador de manhã, do grande poeta, um poeta fundamental para os dias que correm, e Lesbão Ribeiro. O poema se chama Frentista Morre Baleado a Caminho do Trabalho. Como em todas as manhãs, Luiz Otávio levantou-se. Não precisava de despertador que o acordasse. Ele tem relógio dentro dele, dizia a mulher. Como em todas as manhãs, Luiz Otávio levantou-se. A mulher agarrou-se a ele. Vamos fazer nosso filho. Luiz Otávio saiu de casa com meia hora de atraso. E é tranquilo. De uma perpendicular à esquerda, entraram na rua, por onde ia, dois motoqueiros. Um deles caiu ao dobrar a rua. Luiz Otávio também, um pouco mais adiante, conforme registro da Câmara de Segurança da Prefeitura. Abatido por tiro de policial militar, em confronto com traficantes, de que a Câmara de Segurança da Prefeitura local não tem registro.